Recentemente na internet estourou um termo chamado spam para celular e eu vou explicar de uma forma resumida para você o que é esse spam para celular. Basicamente o spam é um termo usado para se referir a mensagens eletrônicas que são enviadas para você sem o seu consentimento e que geralmente são mandadas para um grande número de pessoas tudo ao mesmo tempo. E esse spam é enviado por vários meios, SMS, Whatsapp, E-mail, entre outros que também entra aí, Facebook e demais. Ou seja, por qualquer meio eletrônico que você receba em massa. Mas cuidado que muitos desses spams podem cumprir vírus. Então é necessário que você verifique antes de onde vem essa mensagem, quem mandou, se é algo confiável, se é um link confiável.